Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder e se reencontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vida boa, é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a mão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua caridade, meu amor Por favor, vem viver comigo No seu corpo é o meu abrigo Eu quero presentear Com flores e ele a manjar Pedir um prazer